A pavimentação e a duplicação da avenida Antônio Fidelis no Parque Amazônia sempre foi um sonho para os moradores da região. Só que com a conclusão da obra, a expectativa virou um pesadelo. O que já era perigoso, ficou ainda pior. Antes a gente tinha uma certa dificuldade já, pelo fato de não ter nenhuma sinalização aqui, entre as duas avenidas aqui. Após a conclusão da avenida, ficou mais perigoso ainda, porque ele está trazendo escoamento da avenida Rio Verde para entrar no Parque Amazônia. Difícil achar quem tenha gostado do resultado da obra. Ficou difícil, ficou bom no aspecto, mas ficou difícil sem sinalização. Primeiro que vem as pessoas que vêm no cruzamento não respeita. Eles vêm e passam direto. Você fica perdido, não sabe o que fazer. Pessoal que passa tanto lá como nessa rua aqui, eles acham que são os preferenciais. E aí não para. A sinalização vai resolver muitos problemas aí. E melhor ainda uma rotatória se conseguir, né? E não foi difícil flagrar situações tensas no cruzamento. E tudo isso acontece aqui no cruzamento das avenidas Imbé com Antônio Fidelis no Parque Amazônia. Os motoristas ficam desorientados. Ninguém sabe de quem é a preferência. Não tem sinalização horizontal, muito menos vertical. E quem passa por aqui enfrenta diariamente o medo de se envolver em acidente. Teve uma aqui, que veio uma senhora subindo nessa direção aqui, veio outra cruzando e a outra do sentido do correio. E assim, houve até um capotamento no carro dela ali. Eles ficaram muito apavorados. A situação aqui está complicada. A Ludmila diz que ao longo da avenida Antônio Fidelis, é comum acontecerem acidentes. Como esse, por exemplo, que ela mesmo filmou no cruzamento com a rua Ipomeia. Um, dois, três veículos, ó. Totalmente danificado. Aí, ó. Tá vendo como tá? Ninguém sabe o que é preferência e o que não é, ó. Os moradores querem uma sinalização adequada. Um sinaleiro, que pra ajudar a gente. Que isso aqui tá muito perigoso. Igual eu, tenho crianças. Eu vou atravessar aqui o carro. Qual pegou eu e meus dois filhos, né? Com a minha neta. E a gente ainda é desacatado, né? Ainda tá errado por ser pedrestre.